Fala galera, esse é o Robots do Ando e gostaram aqui do piso novo, que estavam recomendando pra mim que a madeira ficava às vezes ruim pra olhar, então como eu disse, sempre evoluindo. Vamos agora começar uma etapa bem importante que é a montagem do End to 8 e algum teste de locomoção. Meu medo era que esse motor não tivesse muita força pra deslocar o robô, vai ser o primeiro teste. Mas eu fiz já um testezinho rápido assim, tentei segurar ele, liguei, tentei segurar, tá relativamente forte. Vale lembrar que eu reduzi, né, diminuí a redução dele, era mais longa, então isso era o meu medo que ele não ficasse com força suficiente. Mas vamos parar de enrolar e vamos começar. Vou preparar logo aqui as rodas. Esse hub é um hub pra 4mm, eu tenho que fazer o pra esse eixo que é 3mm, eu ainda não fiz, devo fazer na impressora. Mas eu vou usar esse aqui só pra um teste mesmo, tá mais fácil de usar e depois eu substituo pelo que tem que ser o de 3mm. Então vamos montar logo aqui a roda e prender no motor. Facinho aqui, parafusos de um lado, prender do outro e após isso prender no hub, no eixo do motor. Quer dizer, primeiro eu vou ter que prender o... colocar o motor na estrutura. Vou adiantar essa parte, daqui a pouco a gente volta quando eu tiver com as duas rodas prontas. Pronto, rodas devidamente presas aos hubs. Coloquei só dois parafusos, né, como é um teste, então não preciso colocar todos. E agora vem uma etapa importante. Eu tava com esses motores já presos na ponte H, mas eu tive que separar porque pra prender aqui na estrutura, eu acho que nos vídeos que eu fiz eu não mostrei ainda como fazer isso aqui, né, uma extrusão pra cima, com recorte, com furo, né, pra passar o motor. E eu coloquei dois parafusos. Se eu não coloquei o vídeo ainda, eu devo fazer um vídeo, mais um vídeo em uma shape mostrando como fazer essa estrutura aqui. Que ela é pra abraçar o motor, né, prender ele. Então eu tive que tirar porque primeiro eu tenho que passar o fio por aqui, porque ele tem o furo aqui, não teria como eu vir pelo outro lado. Principalmente por causa dessa partezinha aqui, que eu não pretendo tirar, né, essas placas que tem aqui no motor. Então ele entra já meio justo, já dimensionei pra ele entrar já praticamente preso, né, já apertado. Opa, tem que forçar um pouquinho aqui. Beleza. Foi. Alinho aqui do outro lado. Eu posso até colocar uns furos aqui pra parafusar, mas eu acho que só quando apertar aqui já vai ficar bem preso, né, já vai segurar bem. Dessa forma ele já vai tá preso pro teste. Eu não vou precisar apertar, porque eu tinha feito dois furos aqui, pra colocar dois parafusos abraçando ele. Certo? Então eu vou colocar o do outro lado também. E depois disso já prender novamente na eletrônica, né, na ponte H. Vamos passar aqui. Um pouco de dificuldade, porque como eu reduzi, eu botei uma fita no meio pra prender a redução. Pronto. Isso aqui também tem a vantagem de, como a redução tá solta, isso aqui vai fazer com que a redução fique presa ao motor, pra deixar alinhado. Já tá aqui, agora a gente pode prender o hub, o motor, no eixo. Esse eixo aqui ele tem um chanfro, uma parte dele é cortada, não sei se vai dar pra perceber, que aqui é onde fica bom pra colocar a chaveta. Outro detalhe dele é que ele tem essa, no final ele tem uma subida, ou seja, mesmo que o parafuso aqui folgue, ele não vai ter como sair porque essa partinha aqui, ó, trava. Não sei se dá pra ver aqui no final. Então caso o motor de vocês tenha um D, mas não tenha esse final, é bom vocês diminuírem ele, fazerem algum furo, de modo que mesmo que a chaveta folgue, a roda não saia. É uma dica interessante. Essa daí, ó. Então eu coloco o motor, a roda, vou apertar, pra ele não girar em falso, tem que apertar mais. Pronto. Ele não vai ficar totalmente centralizado, né, porque como eu falei, o hub é um pouco maior, se bem que eu tô achando que ficou até legal, ficou até bom, né, não tá tanta diferença não. Vamos colocar do outro lado, mesmo processo, achar onde tá a parte rebaixada do eixo, colocar o motor, ou colocar a roda no eixo do motor e apertar pra ela não sair. Pronto. Já temos aqui as rodas, e já daria pra fazer um teste aqui, que eu acho que é o que eu vou fazer pra ver se a velocidade ficou interessante. Vou pegar aquela velha bateria de testes, e vou com muito cuidado, tá, muito cuidado nessa parte, prender os fios aqui direto na bateria, pra ver se a velocidade vai ficar boa, e se ele vai ter força pra funcionar. Essa é uma etapa importante, porque imagina que você comprou os motores, e na hora de fazer o teste ele não tá com uma força legal. Então você teria que trocar os motores, né, isso é um erro que poderia custar caro, né, refazer todo o projeto, porque o motor não ficou legal. Então, vou colocar aqui ele em duas células, só pra ver. Opa, já tem força, deu pra sentir que ele tem força. Acho que não vai dar pra ver a velocidade total, porque eu não tô com espaço aqui, né. Ó, o problema é isso aqui, esse fiozinho, ele fica abrindo, e aí se eu acertar em dois furos ao mesmo tempo, eu vou dar curto na bateria, por isso que eu tô tomando cuidado, e esse não é o teste ideal pra ser feito, né. Mas, vamos ver como é que fica. Pronto, agora parece que eu vou conseguir, deixa eu ver. Ó, ficou, deu pra ver que ele tá com uma velocidade boa, em 2S, eu vou ligar ele em 3, então realmente vai ficar uma velocidade legal, interessante, e vamos agora reprender na eletrônica. Vamos colocar os fios aqui, talvez eu até descasque esse fio, porque ele já tá meio, comido, tá meio, ruim de colocar. Vamos prender novamente, essa etapa aqui, como a gente vê, é bem fácil, só é basicamente parafusar, então novamente eu vou adiantar o vídeo. Eletrônica, já, presa. Eu joguei um código aqui pro ProMini, que ele faz o seguinte, quando ele liga o ProMini, ele, ora, gira o motor pra frente, e depois gira pra trás, depois gira o outro pra frente, depois gira o outro pra trás, apenas como um teste, pra ver se tá funcionando. Então deixa eu ligar pra ver se esse código se mantém aqui, já fiz todas as fiações, puxei a alimentação daqui pra cá direto, e os fios dos comandos também soldei aqui, então basicamente, se eu ligar ele deve fazer isso, girar pra frente, girar pra trás. Como eu não quero que o meu robô saia por aí feito um doido, eu vou colocar ele em cima de uma caixinha aqui, só pra gente ver se vai estar girando adequadamente. Vou ligar aqui na bateria, ligar em 2S só pra teste, girando pra um lado, uma roda, girando pro outro, agora essa daqui, girando pro lado, girando pro outro, já dá pra fazer um teste. Vou tentar soltar ele aqui na base pra ver se dá pra gente sacar a velocidade. É, acho que tá bem rápido, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Ó, tá bem rápido, hein? Tá bem rápido. Gostei da velocidade, hein? Opa, acertou até o tripé aqui. Mas deu pra ver que tá forte e rápido, né? Ó, tá com uma força boa, tá com uma força boa e uma velocidade boa. Muito interessante, uma boa escolha desse motor. Muito bom. Então, já é uma coisa que eu tô satisfeito, tô fazendo esse teste agora, eu não sabia a velocidade que ele ia ficar, não tinha noção, nem se ele ia ter força. Aprovado, tô feliz com isso, né? Então, o projeto ficando legal. Só essa estrutura, né? Que eu realmente acho que vou ter que fazer, isso aqui já tá meio solto. Vamos lá. Então, agora a segunda parte é vamos montar o sistema da arma. Vamos colocar logo a barra. Qual foi a minha ideia? Colocar duas porcas, uma pra limitar a altura e a outra pra travar por cima. Então, eu vou tirar essa porca, essa altura eu acho que já é mais ou menos a que eu quero. O furo já tá aqui. O furo, eu poderia ter feito ele pra passar reto, né? Já passar direto o furo. Mas é bom rosqueado, porque já que o eixo não vai girar, então ele entrar apertado pode ser uma boa. Meio ruim de... Ah, claro, eu tô girando a barra, não tá girando o parafuso, porque tem rolamento, né? Gustavo, Gustavo. Vou pegar a chave aqui pra ter que girar o parafuso por aqui. Agora vai. Pronto, agora tá indo. Vocês entenderam o nível da minha burrice agora, né? Eu tava girando a barra, mas a barra tá no rolamento, então tanto faz eu girar ela. Tem que girar direto no parafuso. Então, essa porca aqui de cima vai limitar a altura que a minha polia vai ficar da estrutura. Posso ajustar ela, isso é bom porque eu posso ficar ajustando a altura. Então, ó, aqui já dá pra saber se ela vai girar livre ou não, se o ângulo... Pronto, como ela girou pouco, então o que acontece? Ela tá meio inclinada pra cima, ele não vai girar... Ela gira livre aqui, ó. Tá vendo que ele tá girando livre aqui? Como eu não subi o suficiente, como a roda tá mais pra baixo, então ele tá inclinado assim pra trás. Então tá pegando a parte da barra que tá pra trás, ó. Então tem que empurrar mais, ou seja, tem que girar essa porca que ficou aqui mais pra dentro da polia. Ela fica praticamente encostando mesmo. Agora é bom vir com alicate de bico, né, pra conseguir alcançar a porca senão eu tenho que tirar ela toda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, não consigo. Acho que eu vou tirar todo pra descer um pouco mais essa porca. Então, vamos adiantar mais essa parte também. A altura já tá melhor, já tá girando mais livre. E a gente tem que colocar agora o motor da arma. Então, tá aqui o motor da arma. Ele é um motor que ele gira essa parte aqui junto com esse eixo. Essa parte é fixa. Então é ela que a gente vai fixar aqui e torcer pra que não pegue nem no eixo nem no motor nem nada, né. Ó, note que tá pegando nessa aba aqui. Quando apertar, esse problema vai evitar, mas tá bem próximo, né. Ficou bem próximo. Talvez eu tenha que puxar o motor um pouquinho mais pra frente. de próximo. E eu vou prender ele pelos quatro furos que ele tem, né. Na verdade, acho que só dois já vão resolver. Tem que posicionar pra prender aqui. Eu vou também passar a correia. Então eu posso aproveitar e passar a correia lá. Estico o suficiente pra eu passar por aqui. Tô testando agora, hein. Opa! O bom é que ela é elástica, então consigo fazer isso. Se não conseguisse, eu teria que tirar o eixo e vir com ele por cima, né. Pronto. E aqui vai ficar outra polia pra fazer a transmissão. Ó, outro teste aqui eu acho que talvez tenha ficado muito junto. Essa aqui não é a polia dele ainda não a finalizada, mas ela vai servir pra teste. É uma outra que eu fiz pra... que ficou meio folgada, eu acho. Mas vamos ver. Desculpa, balançar o... Ó, ficou aqui. É, tô achando que ficou folgado. Talvez eu tenha que ou afastar mais esse motor e ainda tem um certo espaço pra vir pra cá. É, tem um certo espaço pra vir pra cá. Ou eu tenho que aumentar essa polia. Se bem que se eu aumento essa polia vai ficar muito junto aqui também, né. Então, ó, são coisas do projeto que a gente tem que sair testando. Talvez aqui ela esteja muito folgada. Então, aumentar a polia pode ser problemático. tem que arrastar o motor um pouquinho mais pra cá. Isso aqui deve me ajudar um bocado na folga. Então, outra estrutura provavelmente vai ter que ser feita assim. Muito provavelmente. Mas a gente já pode ver aqui que tá ficando bem próximo ao que foi projetado, né. Tá aqui, ó, girando a barra, não tá... Tá bem justo, mas tá girando livre. Quando o motor girar, vai girar a barra. Talvez com essa folga já consiga. Mesmo com essa folga toda, o ideal seria menos folga. A velocidade a gente também, já viu que ficou legal. Ligar a arma também. Eu tenho que passar o código, né. Eu não passei o código que vai ler o Bluetooth. Cadê o Pro Mini? Vai ler o Bluetooth e controlar o ESC. O ESC também vou ter que pegar as ligações, né. Positivo e negativo direto da bateria também, assim como tá vindo pra ponte H. E um outro pino que vai vindo aqui pra ele, que eu também não coloquei. Eu enrolei de fita e não coloquei. Eu vou ter que colocar o pino nessa ainda aqui. A saída dele vindo pra esse cabo aqui, o branco, que é o que vai dar o comando pro ESC, que por sua vez vai controlar o motor. Então já tá bem encaminhado. Tô com a bateria aqui também, já posso posicionar algumas coisas. Deixa eu colocar a bateria aqui do lado de cá. A eletrônica vai ficar da arma, né. O ESC vai ficar do lado de cá. Depois eu vou dar um ajuste com mais calma. O vídeo já tá ficando bem longo mesmo com as coisas que eu vou adiantar. A ponte H aqui junto com o Pro Mini. Certo? E o Bluetooth também pode ficar em qualquer espaço. Então vai caber tudo. Ah, claro. Eu não coloquei, mas tem também uma porca que vem aqui por cima, né. Que é ela que prende o eixo pra ele não ficar descendo. Apesar de ele já tá rosqueado na estrutura, é bom ter esse reforço. E por fim, eu poderia ter pesado parte a parte e não cheguei a pesar, mas eu tô com a balança pra gente ver quanto é que tá o peso dele. Tô aqui com a balança. Vamos colocar ela aqui. Vamos ver quanto peso já tá o nosso anti-weight. Lembrando que pode chegar até 450 gramas. Então, essa é uma etapa bem delicada do projeto. Olha aí, 388. Já com a bateria só tá faltando basicamente o bluetooth e a tampa. Então, tá dentro do peso. Muito bom. Ficou leve. A estrutura eu devo fazê-la um pouco mais maciça, então ela deve dar um pouco mais de peso. Com a tampa, eu acredito que com esse material e com a tampa deveria ir pra uns 400 gramas. mas então tenho ainda 50. Tô tranquilo, não vou passar do peso. Passar do peso realmente seria um problema. E estamos finalizando o nosso Adacmo. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra ver hoje a velocidade. Deu pra ver aqui o sistema da arma. Prendeu o motor. Espero que tenha ficado claro que era só colocar os parafusos aqui embaixo pra prender esse motor. e outra coisa, provavelmente redesenhar como eu falei pra afastar um pouquinho mais pra cá e alguns testes finais. Eu acho que assim já dá pra gente fazer uns testes. Já deu pra fazer pelo menos um teste de locomoção básico, né? Deu pra ver, ter noção da velocidade dele. Mas eu acho que já dá pra jogar o código de bluetooth pra controlar ele pelo celular, a locomoção e também fazer um teste de ligar e desligar a arma pra gente bater em alguma coisa mesmo com a correia folgada. Espero que vocês tenham gostado. Por isso é hoje. já sabem. Dúvidas podem colocar aí nos comentários, curtir, compartilhar por favor pra ajudar o canal. Se você mostrar pra uma pessoa que você acha que tem interesse, se cada um mostrasse pra um o canal já dobrava. Isso seria bom, né? Mais gente participando, mais gente fazendo robô. Então dá essa força aí. Novamente, por isso é hoje e valeu!